O curso de História da PUC é um curso diferente, é um curso bem moderno. Ele tem algumas características especiais, como um incentivo à licenciatura. Nós formamos professores de História e temos uma vivência muito grande nas escolas. Desde o primeiro semestre, o aluno já vai aprendendo como participar desse trabalho do professor. As disciplinas que nos preparam para a licenciatura, elas já nos permitem estar no ambiente escolar desde o primeiro semestre. No primeiro semestre, fiz a disciplina de iniciação à docência, um que me permitiu estar em contato com o ambiente escolar. Isso é diferencial, porque a gente sabe que muitas universidades só nos colocam no ambiente escolar no estágio. Então, desde o primeiro semestre, eu já entendi esse ambiente. Isso foi diferencial para mim. O nosso curso tem vários laboratórios, onde a gente também aprende a fazer a pesquisa, tanto a pesquisa de material, arqueologia, como a pesquisa de fontes escritas, a pesquisa de fontes visuais e a pesquisa em história oral. Com isso, o aluno sai também um pesquisador, porque ele pode trabalhar, fazer seus trabalhos nessa área. Através da PUC, eu consegui o meu primeiro estágio, o meu primeiro emprego. E hoje eu atuo como pesquisador em um grupo de pesquisa e estou montando o meu projeto de mestrado. Então, estudar na PUC não é apenas fazer o curso, é viver outras realidades. Se você gostou, vem estudar com a gente. Se você quer saber mais, vem aqui para a PUC. Vem estudar conosco. Vem para a PUC. Vem para a PUC.